E pessoal, se gosta desse vídeo e quiser mais conteúdo, deixa o seu like e compartilha para apoiar o canal. E tem mais coisas especiais rolando. Em breve, estejam ligados. Eu não acredito que você fez isso. Eu confiava em você. E você me traiu assim, ficando com o meu namorado. Ei, espera aí, esquentadinha. Como assim? Olha, por favor, querida. Você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. E mais uma vez, o amor vence. É isso aí. Essa garota de cabelo verde, eu acho que deve... De todos os personagens desse artista, deve ser a mais pirã. Eu não consigo pensar em um personagem mais pirã que ela. O que ela tem de safadeza, o loirinho tem de inocência.